Quadra J Conjunto Zé Ribeiro, que é o seguinte, tem casas que já estão sendo vendidas por causa, veja essa imagem aqui, que dá acesso ao Conjunto Mário Covas. Então é uma situação realmente muito complicada. Deixa eu falar aqui com o cidadão. Meu amigo, me diga uma coisa, tem quanto prejudica isso aí? Faz prejudicado que quando a gente vai tomar o ônibus, quando a gente toma o ônibus ali, e fica intrafegável, ninguém trafega de jeito nenhum não. Atola carro, atola tudo. Quer dizer, o ônibus por aqui não passa? Passa por aqui, não passava por aqui, quando não tinha buraco, depois desse buraco aí não passa mais não. Agora isso existe desde quando? Já está com uns sete anos, oito anos. Sete anos já? Quer dizer, antes o ônibus passava por aqui, era mais fácil até, né? Exatamente, parava aqui, aqui era uma parada, agora não é mais. Quando chove, como é que fica? Alaga tudo aqui, a gente fica intrafegável, não passa por aqui mais não, faz arrodear a quadra. Deixa eu mostrar aqui pertinho, olha, é uma situação realmente complicada, porque o ônibus passava por aqui e não passa mais por causa desse lamaçal. Vocês podem observar que é pequeno pedaço, olha ali. Aí tem outro lamaçal acolá e o ônibus passa pelo asfalto, antigamente passava por aqui. E vai para o Angeli, mas não passa mais por causa dessa situação. Água parada, água podre, infelizmente até hoje nada foi feito. São sete anos de sofrimento para quem mora aqui no conjunto José Ribeiro. É verdade que o ônibus antes passava aqui? Passava, passava e agora não passa mais. Agora se a gente quer pegar o ônibus, quando isso aqui tem o tempo de chuva, ou a gente vai virar aqui ou então vai para cá, porque ninguém pode passar aqui, porque aqui fica tudo tomado de água. É, eu vou vender minha casa. Está vendendo sua casa por causa disso aí? Por causa disso aqui. E a vizinha daquela casa de lá, ela foi embora, porque a filha dela pegou o meningite, passou por um mês, passou no Natan Portela, no isolamento do meningite. Pois está ok, está aqui, a casa dela está sendo vendida por causa disso aí. A da esquina, a mulher já foi embora, porque a filha pegou o meningite. Então é uma situação que tem que ser resolvida. Fica aí o nosso recado, na certeza de que agora a coisa vai, porque são sete anos de sofrimento para as pessoas que moram aqui no conjunto José Ribeiro. É o nosso recado.